Olá turminha do Jardim 2, tudo bem com vocês? Sextou! Sexta-feira e dia do nosso piquenique de frutas! E aí, você está preparado? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você, a mamãe, o papai, a sua família, aquele responsável que esteve com vocês em todas as aulas online gravadas. A partir da semana que vem, nós já teremos nossas aulas online, mas nós vamos poder nos ver. Então, eu agradeço de coração todos que acompanharam as nossas aulas, mesmo que não podia fazer no dia programado, mas depois sentava e fazia todas as aulas. Vocês estão de parabéns! Eu sei que não foi fácil, pra Pro também não foi fácil, mas nós tivemos que aprender novas formas, porque não poderíamos deixar de estar aprendendo um pouquinho mais, né? E esperamos que logo tudo isso passe. Enquanto isso, nós vamos melhorando a cada dia a forma de trabalho. E agora, vamos nos ver. Isso vai ser muito bom. Vamos agradecer a Deus por esse dia, pelas nossas frutas e por esse momento tão precioso. Vamos lá? Querido Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela noite de descanso, muito obrigada pelo tempo que o Senhor nos deu nessas aulas de vídeo, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos deu paciência, calma para aguentar este momento e que agora o Senhor possa nos abençoar, continuar abençoando, agora que vamos ter as nossas aulas online, que vamos poder nos ver, nossos corações estarão mais quentinhos através da tela, que o Senhor possa estar abençoando. Abençoe também agora e te agradecemos por esse momento do piquenique de frutas, essas frutas que o Senhor nos preparou, que podemos ter em casa para comer e abençoe aquelas pessoas que não têm. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. A Pro trouxe aqui morango, eu tenho aqui maçã verde, porque eu amo maçã verde, e banana. E também maracujá em forma de suco. É o suco que a Pro mais gosta, é o suco de maracujá. E este momento do piquenique, se você está aí com a família, se seus avós estão assistindo também, podemos fazer de uma forma divertida. E a Pro trouxe algumas sugestões. Que tal você comer uma maçã em forma de barquinho? Isso mesmo. Olha só. O que nós vamos precisar? Você vai pedir para o responsável, porque a maçã é um pouquinho mais dura. A Pro já está com a mãozinha lavada, já passou o alquinho, tá bom? Tudo preparado. Vamos cortar a maçã em forma de barquinho. bem grossa. Depois, vocês vão espetar um palito de dente. E aí, vocês vão pegar e vão cortar. A minha sugestão pode fazer com ângulo, o que você quiser. Eu tenho um morango aqui, e a Pro cortou em forma de triângulo. E a Pro vai transformar esse triângulo em uma vela de barco. Olha só. E nós temos o nosso barquinho de fruta. E aí, vocês vão saboreando, tomando cuidado com o palito. Tá bom? Então, a Pro vai deixar aqui, ó. Outra sugestão também, dependendo das frutas que você tem, você pode usar um palito de churrasco, tendo muito cuidado, é claro que com a supervisão de um adulto. E vamos fazer um palitinho de frutas. Né? Olha só. Eu tenho banana. E aí, eu vou espetar a minha banana. Eu tenho aqui morango. E a Pro vai colocar um morango. Vamos colocar agora outra bananinha. Outro moranguinho. E aí, nós vamos ter o nosso espetinho de fruta. Você pode colocar outras frutas. Goiaba, manga, melão. Olha só. Que divertido. Um espetinho de fruta. Através da brincadeira, você vai provar de todas as frutas. Olha. E ainda se você tiver em casa um chocolate, alguma coisa que a mamãe possa colocar no micro-ondas, você pode passar chocolate, até um leite condensado. a Pro nem trouxe, porque senão a Pro ia comer. E a Pro não pode. Porque o doce faz muito mal para a Pro. Tá bom? Mas olha que saudável. Na própria fruta, nós já temos o açúcar que o nosso corpo precisa. Né? Então, espetinho de frutas e o nosso barquinho. E não podemos esquecer do nosso suco de frutas. Bem mais gostoso, bem mais saudável do que você tomar um refrigerante ou um suco de pozinho. Olha isso aqui. Maracujá. Ai, eu amo, 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 amo. Então, vamos lá. Agora, vocês vão continuar aí e a Pro aqui. Eu trouxe para vocês um desenho que é uma música. Se por um acaso não conseguir entrar no nosso vídeo, porque às vezes o YouTube não deixa, então a Pro vai deixar o link aqui. O link desse vídeo. E você também pode procurar aí no Google como o rock das frutas. Olha quanta dica legal que eles nos dão sobre as frutas que nós podemos comer. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para a gente se ver. E foi muito bom. Foi muito prazeroso preparar essas aulas. Você pode ter certeza que a Procente fez tudo com muito carinho. Já preparei até a minha sala de aula para as aulas online. Mas segunda-feira eu mostro para vocês. Tá bom? Um ótimo final de semana. Se cuidem e vamos continuar esse trabalho. Papai, mamãe, responsável, muito obrigada. E olha, juntos sempre seremos melhores. Então, fica aí que a Pro vai colocar o vídeo agora. Combinado? um beijo, tchau, tchau. E com as frutinhas, tá? Tchau, tchau. Esse é o rock das frutas, vem comigo aprender a cantar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Esse é o rock das frutas, vem comigo aprender a cantar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Aqui tem manga, balanda, laranja, ameço, aguiaba, pera e abacaci. Aqui tem uva, caju, melancia, tem fruta, doção de maçã, kiwi. De noite ou de dia Uma fruta sempre cai bem Vamos dançar saboreando as frutas Se misturar nessa salada de frutas Rock das frutas é a maior sensação Este é o rock das frutas, vem comigo aprender a dançar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Esse é o bloco das frutas, vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar E tem jamba, ferola, morango, tem jambuticaba, tem jacuita aqui Tem mamelão, carambola, mamão, pra viola, tomate, abacete a sair E pra quem não sabia, o tomate é fruta também Então prepara uma salada ou um suco e vem comigo agitar o salão Rock das frutas em qualquer estação E-oh, 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 e-oh Legenda por Sônia Ruberti